Música Estão abertas as inscrições para o vestibular unificado 2025. A terceira edição do processo seletivo, que reúne as três instituições de ensino superior, Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e Instituto Federal Catarinense, ocorrerá nos dias 7 e 8 de dezembro deste ano. As provas serão aplicadas em 34 cidades e os candidatos poderão concorrer para 204 cursos de graduação ofertados do vestibular. Neste ano serão disponibilizadas mais de 6.700 vagas para os cursos das três instituições e os vestibulandos vão poder realizar a inscrição no período de 10 de setembro a 9 de outubro. A Mariana é vestibulanda em Florianópolis e está na reta final de estudos para o concurso. Ela conta que tem boas expectativas para a prova e pretende focar na preparação até o último minuto. Assim, está sendo uma ansiedadezinha porque é muito conteúdo, mesmo já tendo visto desde o início do ano, eu ainda acho muito importante revisar tudo e eu particularmente nunca fiz um vestibular. Está sendo muito divertida essa preparação em geral, por mais que eu tenha aquele medinho interno, aquela ansiedade, está sendo uma experiência muito boa. Em relação à logística e preparação de estrutura dos locais de prova, a Comissão Permanente do Vestibular da UFSC, a COPERV, já trabalha há meses para garantir a melhor experiência possível aos candidatos em todos os municípios que servirão como sede para o processo seletivo. E eu acho muito importante para o Estado, são três instituições públicas federais de altíssima qualidade e nós, então, concentramos esforços e técnica aqui da COPERV para fazer o vestibular unificado. A gente tem um setor de logística e a gente se transforma de uma equipe de 15, 16 pessoas para quase 3 mil pessoas que são envolvidas no processo seletivo de final de ano. Há uma grande expectativa de capilarização do processo, chegar mais perto das pessoas. Legenda Adriana Zanotto